Em projetos, nós temos várias formas de determinar os condutos que irão conduzir todos os nossos cabos da nossa instalação elétrica. Em instalações elétricas comerciais e industriais, nós temos calhas, canaletas, bandejas metálicas e também as prateleiras, entre outros tantos. Mas, no caso das instalações prediais, nós destacamos o uso dos eletrodutos, que é o meio mais comum de distribuir a nossa fiação. E esses eletrodutos, eles podem ser metálicos ou não metálicos, podem ser leves ou pesados, podem ser rígidos ou flexíveis. E cada um tem a sua forma particular de ser interligado para atender as necessidades da nossa instalação elétrica. E, entre essas necessidades, estão as funções básicas do eletroduto de dar aquela proteção mecânica aos condutores e também de protegê-los contra os ataques do meio ambiente, contra corrosão, contra ataques químicos, no caso de serem enterrados no solo. E também de proteger contra os perigos de incêndio, no caso de um eventual aquecimento dos condutores. E, no caso dos eletrodutos metálicos, eles ainda vão propiciar um envoltório metálico com condições de ser aterrado. Então, a NBR 5410, ela determina as taxas mínimas de ocupação dos cabos no interior dos eletrodutos. E é isso que torna possível um dimensionamento padronizado desses eletrodutos dentro de critérios absolutamente técnicos. Nós já vimos, lá no nosso curso de projetos elétricos, que nós podemos determinar as bitolas dos eletrodutos utilizando as tabelas técnicas que são fornecidas pelos fabricantes de cabos ou realizando alguns cálculos simples, matemáticos, que nos levarão aos mesmos resultados que são apresentados naquelas tabelas. Então, a taxa de ocupação dos eletrodutos que estão descritas no item 6.2.11.6 da NBR elas definem a área mínima a ser ocupada pelos condutores a 53% quando houver apenas um condutor 31% quando passarem dois condutores no eletroduto e a 40% no caso de existirem três ou mais condutores no interior desse eletroduto.